O Brasil está saindo da crise e o índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, confirma essa tendência. De janeiro a março deste ano, a atividade econômica cresceu 1,12% se comparado ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice subiu 0,29%. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, é medido mensalmente e é considerado uma prévia do PIB. Ele leva em conta dados como arrecadação fiscal e atividades nos setores de serviços, indústria e agropecuária. O índice oficial vai ser divulgado em junho pelo IBGE, mas o mercado já aposta numa confirmação do crescimento. A gente acredita que os dados que vão surgir lá do primeiro trimestre deste ano sejam exatamente os mesmos que a gente está assistindo agora. Não os mesmos, mas pelo menos a mesma tendência de melhora que está sendo observada agora com os dados do IBCBR. Segundo especialistas, reformas em curso, como o da Previdência, têm papel decisivo para a recuperação da economia. No momento em que essas reformas mexem diretamente com a capacidade fiscal dos governos de se sustentarem, isso vai mexer com a taxa de juros estrutural da economia, que passa a tender a não ter mais aquelas oscilações para você conseguir manter ela de uma forma mais estável e em níveis mais baixos. E a melhora dos indicadores econômicos deve refletir também no dia a dia do cidadão. O PIB reflete não só mais bens e serviços disponíveis para a sociedade, como também mais renda disponível para a sociedade, tanto para as empresas como para as famílias. Agora o país já voltou a crescer, vai criar empregos, a inflação já está caindo, o poder de compra aportando a população já está aumentando, o taxa de juros já está caindo e o importante é que o Brasil voltou a andar na direção certa.